Trouxe um bolinho. Será que pensam? Será que os homens pensam? Quero ser... Pessoas. Amem. Pensei, mas até esqueci. Pensei. Viver nada mais é que seguir para o abismo do arriscar-se sem medo de cair e levantar-se. Você samba muito bonito. Sinto sua falta. Saudades. Mesmo distante e sem comunicação, meu pensamento ainda permanece com você. Obrigado. Vamos meditar juntinhos. Acho que foi tarde quando percebi. Agora, estando longe, queria estar perto. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Sei que hoje você não está presente, mas estaremos juntas para sempre. O mundo é uma roda e você está nela. Meu amor, você é o agora do ontem. Quero ser feliz ao menos uma vez. Não pude te amar o quanto queria. Pai, você é o meu predador favorito. seu finger. Um dia faz. Um dia... Esperamos. Um dia separado. Não pude te amar o quanto para sempre estar hoje com você. Um dia se não gosta. Um dia depois. Um dia maior.